Olá, turminha! Aqui é o professor Maroni Beck, mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do Ensino Médio. Lembrando que a gente começou, galera, falar do determinante. Falamos de matrizes, estamos falando de determinante, que são assuntos integrados, para que eu possa entender determinante, eu preciso entender matriz. Assim como, daqui a pouco, quando a gente terminar de falar de determinante, a gente vai falar de sistema linear, porque a gente está estudando determinante para resolver sistema muito útil na resolução de problemas. Então, são assuntos que têm importância por si mesmo, mas também eles são importantes porque um precisa do outro. Então, no vídeo anterior, nós falamos o conceito de determinante e mostramos como é que a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem 1 e uma matriz de ordem 2. Então, esse conteúdo está disponível para vocês na plataforma. Quem não assistiu a essa aula, é bom acompanhar para que você possa entender as próximas aulas. Beleza, galerinha? Então, olha só, determinante de uma matriz de ordem 3. Hoje a gente vai ver qual o processo, um dos processos mais utilizados de cálculo de determinante de matriz de ordem 3. Quando eu falo de matriz de ordem 3, isso quer dizer o que mesmo, galera? Matriz quadrada, que tem três linhas e três colunas. Só existe determinante as matrizes quadradas. Aí, quando eu falo matriz quadrada de ordem 2, significa o quê? Que tem duas linhas e duas colunas. Quando eu falo matriz quadrada de ordem 3, que tem três linhas e três colunas. E assim sucessivamente. Hoje, nessa aula específica, a gente vai mostrar um dos processos de calcular o determinante, que é o determinante, que é aquele número real, obtido fazendo algumas operações com os elementos da matriz, de uma matriz específica de ordem 3, usando o que nós chamamos de regra de Sari. Então, olha só. Então, teorema de Sari, ou regra de Sari. O determinante de uma matriz de ordem 3 pode ser obtida por uma regra prática através da aplicação do teorema de Sari. Então, vejamos. Galera, primeiro eu botei aqui uma matriz na sua forma geral, uma matriz de ordem 3. Então, percebe que essa matriz aqui tem três linhas e três colunas. É uma matriz quadrada de ordem 3. Vamos colocar primeiro na sua forma geral, depois a gente bota exemplos específicos. A gente coloca exemplos para a gente fazer aqui. Beleza, turma. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um passo a passo. Primeiro, a gente vai analisar aqui um passo a passo. Primeiro, escrevemos a matriz A e repetimos a primeira e a segunda coluna. Então, o que você vai fazer? Você vai aqui repetir a matriz A, que é a matriz A. Então, eu vou repetir a matriz A1, A21, A31. Repetir toda a matriz. A12, A22 e A32. A13, A23 e A33. O que você vai fazer aqui? Você vai repetir a primeira e a segunda coluna. Você vai fazer a repetição para escrever aqui do lado essa primeira coluna aqui. Você vai repetir a primeira coluna e vai repetir também aqui a segunda coluna. Certo? Certo? Você vai colocar esses elementos aqui do lado. Então, vamos colocar aqui o A1, A21, A31. E vou repetir aqui. A12, A22 e A32. Certo? E aí fecha aqui a matriz. Então, o primeiro procedimento, o primeiro passo na utilização da regra de SAHI para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, é que você escreva a matriz de ordem 3 e faça a repetição da primeira e da segunda coluna. Beleza? Beleza. Feito isso, vamos para o segundo passo. Efetuamos a adição algébrica dos produtos dos elementos indicados pelas setas conforme o esquema. Galera, vamos lá. Eu vou escrever aqui novamente a nossa matriz do jeito que ela ficou. depois que eu repetir aqui a primeira e a segunda coluna, nós temos a seguinte matriz. Vamos escrever aqui novamente esses elementos dessa matriz. Nós vamos calcular aqui os determinantes. O determinante, né? Uma matriz tem apenas um determinante. A123, A23, A33. E aqui foi onde nós fizemos o recorte, né? Vou colocar aqui só para indicar que nesse ponto para frente foi o que nós repetimos aí a primeira e a segunda coluna, né? Então, vou colocar aqui a primeira e a segunda coluna novamente. E aqui, A12, A22 e A32. Então, nós fizemos esse esquema aqui. Ora, o que você vai fazer agora? Então, a gente vai saindo multiplicando diagonais. A partir do momento que você fez esse esquema, aparecem algumas diagonais. Agora, um detalhe muito, mas muito importante. Nós vamos fazer a adição algébrica dos produtos desses elementos aqui. Você vai somar esse aqui. Vai multiplicar esses produtos. Esses produtos você vai somar com o produto dessa outra diagonal. E fazer a mesma coisa com o produto dessa outra diagonal aqui. Tá? Ficou aí meio... Então, você vai fazer o quê? Agora, veja bem. Nessa ida que a gente fala, eu vou fazer o quê? A soma, certo? Então, o determinante de A, na matriz A, vai ser igual. Você vai multiplicar aqui os elementos dessa diagonal. Certo? A1 vezes o A22 vezes o A33. Certo? Vai multiplicar esses elementos. Você vai somar com o produto dessa outra diagonal. Ou seja, o A12 vezes o A23 vezes o A31. E você vai somar mais uma vez com o produto dos elementos da outra diagonal. Ou seja, o A13 vezes o A21 vezes o A32. Beleza. São as três diagonais que você forma a partir desse primeiro elemento aqui. O que você vai fazer? A mesma coisa na volta. Você vai voltar agora. E na volta, a partir do último também, você tem algumas diagonais. Então, você forma aqui uma diagonal. Aqui outra diagonal. Aqui outra diagonal. Beleza? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença é que na volta, ao invés de somar, de adicionar esses produtos, você vai subtrair. Certo? Você vai subtrair. Bem parecido com o que se faz na matriz de ordem 2. Que a gente faz na diagonal principal é positivo e na diagonal secundária é negativo. É bem parecido. Então, você vai fazer o que? Menos. Olha só. Agora, a gente vai ao A12 vezes o A21 vezes o A33. Menos. Aí, o outro também. O A11 vezes o A23 vezes o A32. Que é essa segunda diagonal na volta. Menos. Aí, a terceira diagonal. O A13 vezes o A22 vezes o A31. Pronto. Feito isso, turminha. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Aí, você vai fazer as operações. E ver quanto é que vai dar. Virou uma expressãozinha numérica. Onde você vai resolver essas operações. Ah, pessoal. Faça aí um exemplo numérico. Para que a gente possa entender melhor. Vou ter um exemplo geral para você mostrar o passo a passo da regra. Você olhando aqui, anota no seu caderno. Você vai conseguir perceber como é que se faz o procedimento. Mas, vamos fazer sim. Vamos fazer um exemplozinho aí numérico dessa história. Vamos resolver aquele exemplo lá no cantinho do quadro. Ok? Faça um print aí da tela. Anota esse passo a passo aí. É importante, né? Tirar foto lá. Se você estiver assistindo lá em casa ao vivo. Tá? Tira essa foto aqui da tela. Para que você possa depois pegar no seu caderninho, anotar. E fazer o exercício direitinho. Beleza? Então, vamos para cima. Eu vou botar um exemplo, turma. Para a gente responder aqui. Aplicar aqui a regrazinha de sair. Certo? Bom, então eu vou escrever lá. Já está com as duas barras, né? Você já sabe que essas barras são determinantes. Se você tem a matriz dentro dessas duas barras, significa determinante. Porque se for só na forma de matriz, ele vem entre parênteses ou entre cochetes, né? Você já sabe essas notações. Você sabe também que a matemática é rigorosa em relação a isso, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa matriz. 1, 4 e 1, 2, 5, 0, menos 3, 2 e 4, certo? Galera, eu vou aproveitar e já vamos aqui aplicar o primeiro passo, que é a repetição da primeira e da segunda coluna. Então, eu vou repetir aqui 1, 4 e 1, que é essa primeira coluna, e 2, 5 e 0, que é a segunda coluna. Certo? Ok, turminha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o produto das diagonais. Você pega o primeiro elemento aqui e traça aqui a diagonal. Uma diagonal. Pega o segundo elemento aqui e traça a outra diagonal. Pega o terceiro aqui e traça a outra diagonal. Certo? Aí, beleza. Vamos agora voltar. Voltando, né? Vamos escrever primeiro a ida. Então, você vai aqui, ó. Vai ficar 1, vezes 5, vezes 4, mais 2, vezes 2, vezes 1, mais, menos 3, vezes 4, vezes 0. Lembrando que na ida é mais, ó. Você soma os produtos. Beleza? Mas nós temos que voltar. Então, vamos voltar. A partir lá do último elemento, ó, você vai traçando aqui as diagonais, ó. Passando aqui pelos números que você vai ter que multiplicar. A diferença é que na volta, você vai subtrair. Então, vai ficar menos, opa, menos 2, vezes 4, vezes 4, menos 1, vezes 2, vezes 0. Quando você muda de linha, galera, bota esse menos aqui novamente, tá? Só não vai fazer jogo de sinal desse menos com esse menos. É só porque acabou esse espaço, que eu quero continuar aqui, aí você repete o sinal. Então, menos, menos 3, vezes 5, vezes 1. Certo? E aí, vamos fazer agora as contas, ó. 20, né? Mais 4. Aqui você pode trazer o sinal que dei aqui, ó. Aqui vai dar menos 12, vezes 0, dá 0, né? Dá mais 0. Agora, na volta, vocês têm que ter cuidado. Por quê? Porque esse sinal de menos aqui, ele vai mudar o sinal do produto, tá? Então, muita calma nessa hora. Você pode multiplicar e mudar o sinal. Ó, 2 vezes 4, dá 8. 8 vezes 4, dá 32. Então, vem pra cá, menos 32. Isso aqui, galera, vai dar 0, né? Isso aqui dá 0. Tem 0 no meio, porque dá 0. Você pode botar... Fica estranho colocar menos 0, colocar mais 0. Certo? Aqui, turma, menos 3, vezes 5, dá menos 15, ó. Vem pra cá, mais 15. Beleza? Certinho? Aí, beleza. Vamos fazer agora as contas, né? 20 com 4, dá 24, né? 24 menos 32, dá menos 8. Menos 8, mais 15, dá 7. Pronto. Esse aqui é o valor do determinante dessa matriz. Ele vale 7. Certinho? Então, você multiplica. Essa volta é que você tem que ter muito cuidado. Tá? Na ida, o que vai acontecer? Como é mais, sempre o sinal do produto prevalece. Mas se o produto der negativo, o resultado na conta vem negativo. Tá? Porque o mais, antes, ele conserva o sinal. Tá? Agora, o menos antes do parênteses, ele indica o oposto. O oposto, você vai ter que mudar o sinal. Então, nessa volta que você tiver que colocar o valor negativo, botar o menos antes, você pode fazer o produto e mudar o sinal. Beleza? Vamos fazer mais uma questão aqui. Praticar. Matemática é prática. Esse aqui é simples. Claro, existem outras maneiras de você resolver a matriz de ordem 3. Essa é a maneira, mas eu acredito, até mais fácil de se fazer. Menos difícil, é um pouco mais trabalhosa, mas é mais segura. Mas aí você pode pesquisar outras maneiras de você resolver, sem ser pela regra de sair. Vamos botar aqui o exemplo, aquela letra desse exercício. Tá? Então, eu vou escrever aqui a matriz, já na forma de determinante, né? 2, 4, 2. 3, menos 2, e 1. 1, e 1. Beleza? Bem aqui, a partir da terceira coluna, né? Eu vou fazer a repetição da primeira e da segunda coluna. Então, vamos escrever aqui o 2, 4 e 2. 3, menos 2, e 1. Show. Certo? Bom, feito isso, vamos atrás das nossas diagonais, né? Vou multiplicar aqui na ida. 2, pelo menos 2, pelo 1. O 3, 1, pelo 2. E 1, pelo 4, pelo 1. Lembrando, mais uma vez, na ida você soma esses produtos. Tá? Então, vamos organizar primeiro aqui. Então, nós vamos ter 2, multiplicado por menos 2, multiplicado por 1. Beleza? Mais 3, multiplicado por 1, multiplicado por 2. Certinho? Mais 1, multiplicado por 4, multiplicado por 1. Certo? Feito isso, agora a gente vai voltar, né? Vamos atrás das outras diagonais. Só lembrando que na volta, né? Vamos dizer assim, a gente vai botar menos, né? No produto, é menos o produto. Certo? Então, muita calma, muita tranquilidade. Ah, pessoal, posso fazer esses produtos de cabeça? Pode. Já pode, colocando o resultado dos produtos. E na volta, você pode também fazer. Só que na volta, basta você multiplicar e mudar o sinal. Se você não quiser armar para fazer assim, você pode fazer a multiplicação e inverter o sinal. Certo? Então, menos, vamos lá. Aqui nós vamos ter 3 vezes 4 vezes 1, menos 2 vezes 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 2 vezes 2. Certo? Certinho, galera? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer aqui as contas, né? Ó, 2 multiplicado por menos 2, multiplicado por 1. Tá? Então, bota aqui determinante. Igual. Então, aqui vai dar menos 4. Ó. Aqui dá 6, né? Fica mais 6. Na ida, sempre o sinal do produto prevalece. Sempre. Tá? Aqui, 1 vezes 4 vezes 1 dá 4, dá positivo, fica positivo mesmo. Mais 4. Beleza? Agora, na volta. O que acontece aqui? 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 1 dá 12. Positivo. Com menos, fica menos 12. Tá? Então, aqui vai dar menos 12. Você multiplica e inverte. Ó. 2 vezes 1, vezes 1, dá 2. Só que o menos aqui vai ficar o quê? Menos 2. Certo? Esse outro elemento aqui, ó. Essa outra diagonal. 1 multiplicado por menos 2, multiplicado por 2, vai dar menos 4. Vem pra cá, mais 4. Por quê? Menos 4 com menos dá mais. Mais 4. Beleza? Pronto. Agora, resolver essas operações aí. Então, o valor do determinante vai ser igual... Ó. Perceba que esse menos 4 aqui, ó. Eu posso cancelar com mais 4. Certo? Vai ficar o quê? Você pode também somar os dois positivos e subir pelos dois negativos. Mas pode fazer na ordem. 6 menos 12 dá menos 6. Menos 6 menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Ah, pessoal. O determinante pode ser negativo? Pode. O determinante é o número real. Conjunto dos números reais. Beleza, turminha? Então, hoje a gente aprendeu como é que a gente resolve o determinante de uma matriz de ordem 3 aplicando o Teorema de Sahin. Espero que tenha entendido. Já sabe. Hashtag Fica em Casa Aprender. E aí Obrigado.